Minha conta da Wyzen foi desativada. O que eu faço para fazer o reembolso? Neste vídeo eu vou te ensinar como fazer o reembolso da conta que foi desativada. Sim, pessoal. A minha conta, como eu disse, foi desativada, mas eu já tenho outra conta da Wyzen ativada. Sim, a minha conta foi desativada e eu fiz o reembolso dos valores que estavam mesmo na Wyzen. Eu reivindiquei estes mesmos fundos em USD que eu tinha, que está aqui, que está a partir de 199,58 centavos. Esse foi o valor que eu tinha todo na Wyzen, 190,58 centavos. E o dinheiro que refletiu depois de 5 dias foi este que está a partir de aqui no Banco Buy. Sim, o Banco Buy gerou uma conta em dólar que eu ainda não tinha em dólar, mas houve umas taxas enormes que eu não gostei. Você consegue ver aqui, está a passar aqui mesmo, você consegue notar que teve aqui, temos aqui, houve uma taxa de 731 com ANSA, que foi uma taxa do IVA, comissão do IVA. E esta aqui está a mostrar que também teve uma taxa de pagamento pelo Banco Buy, acho que para gerar a conta em dólar, foi de 5 mil e tal, uma coisa do gênero. E você consegue notar tudo o que está a passar aqui. E esta é a minha conta que foi gerada, então a conta que foi gerada de dólar que eu recebi no Banco Buy foi de 179,58 centavos. O que significa que o Banco Buy, só por chegar na conta, eles já saberem este valor em dólar americano, tiveram que descontar na minha conta de dólar, 17,20 centavos. E a Wising, a sua taxa foi de 2,90 centavos. É isso mesmo, a Wising descontou pouco, 2,90 centavos é pouco ou não, acho bastante. Mas agora aqui em Angola, já vai 17 dólares, isso aí 90,20 centavos e fora ainda a conta que foi gerada que eu não tinha em dólar, que foi de 771 centavos a quansa e depois 5 mil quansas para gerar a conta em dólar. E para quem ainda não tem, poxa, vai te perder, né? Mas você não quer deixar todos os teus fundos aí dentro da Wising, eu vou te explicar tudo aqui neste vídeo, como fazer o reembolso corretamente, ou então fazer a reivindicação da sua cota. Mas aprender tudo neste vídeo, tens que continuar e seguir todos aqueles passos que eu vou te mostrar aqui para poder fazer uma reivindicação corretamente. Pessoal, é doloroso, mas vais gostar, mas quem tem aí o Canva Dubai, vai conseguir ter aí os seus fundos completão, só vai ter umas taxas básicas, já não terá a mesma taxa que eu te vim. Então vamos dentro do smartphone dar aquele suporte aí no canal, vocês já sabem que nós gostamos daquela proximidade aqui entre nós e deixar aquele like marrotão e apertar no botão de se inscrever. Vamos aí alavancar o canal, o canal 70% depende de ti para quem... Wising, quando bloquear a tua conta, faz a questão de te enviar um e-mail e este é o e-mail que você irá receber. A sua conta está desativada. Olá Natal, desativamos a sua conta e reembolsamos todo o dinheiro enviado a você. Eles dizem isso, que reembolsaram toda a coisa dentro de um dia, de um a dois dias eles irão reembolsando. Mas não vou se encoder para eles para fazer o reembolso, como já vos disse aqui no vídeo. E vamos aqui enviar com extintação, enviar com testação. Aqui para enviar com testação, vamos verificar a nossa conta, confirma a sua identidade. É claro que vou colocar aqui uma pausa, depois volto para vocês poderem ver. Mas vamos abrir aqui no Chrome. Vamos abrir aqui no Chrome. Vou vos ensinar como vocês podem fazer o reembolso para aqueles que a sua conta foram bloqueada. Minha conta foi bloqueada ou desativada com 199 dólares, 58 cêntimos. Então tenho que pedir o reembolso desses meus valores para minha conta angolana. Depois de colocar meus dados, vou fazer o login. E já está aqui pessoal. Como vocês veem, vou aqui traduzir para poder entender. A tradução está demorando. Como você gostaria de continuar. Os recursos da decisão da Waze de encerrar a sua conta. Podemos ver aqui para ver se eles vão reivindicar o bloqueio da nossa conta. Ou então reivindicar fundos da minha conta. Posso ver aqui recursos para ver se eles não tentam desbloquear a minha conta. E você aqui escreve algumas palavras que você não está fixo. Estão estudando uma apelação e depois vamos saltar para a tela do reembolso. Então vamos aqui colocar uma pausa e vou fazer um teste aqui para ver se eles reativam a minha conta. Pessoal, só fiz aqui um bonglebang. Que está aqui. Não estou satisfeito com a desativação da minha conta. Eu gostaria que reativassem de novo. Não sei se reativassem de novo. Mas anyway, eu vou apagar. Copia isso e cola aí no teu pé. Aqui no Google Translator ou Google Tradutor. Depois copia e depois vai colar lá. Como em inglês, essa é toda coisa. Para maior compreensão dos manejos. Depois, vamos aqui em continuar. Aqui depois, deixe, por favor, coloque o fundo da sua conta. E tem que ser mesmo teu nome pessoal. Dizer que o nome que tens que ter por. A tua conta aqui em Angola tem que estar em teu nome. Porque a conta na Wise está também em teu nome. Caso não esteja, eles não irão fazer o reembolso. Porque os dados têm que bater certo. Para que não estejam a entregar os valores a outra pessoa. Isso é só por mais segurança. Como você vê, por favor, escolha uma moeda para o reembolso. Para a conta pessoal e na toda a gente só. Aqui vamos escolher a moeda em que pretendemos receber. Ou então a moeda que estava na nossa conta. Se tiver este aí em Euro na Wise. Coloca mesmo a moeda Euro. Se é exterlina, coloca exterlina. Para facilitar o SD. Vamos aqui continuar. 90 centavos. Para chegar aqui em Angola levou dois dias. A cinco dias. Mas no total foi cinco dias. Para chegar aqui em Angola para receber os mesmos valores. E dizer que o recipiente que tem que receber. Conta o mesmo usuário que foi bloqueado ou desativado na Wise. Mas em Angola também tem que ter o mesmo nome. E você consegue ver aqui. Para enviar a USB para fora dos Estados Unidos. Precisamos usar o Swift. Isso significa que a sua transferência custará 2,90 dólares a mais. E pode levar de dois a cinco dias a mais. Outros bancos envolvidos também podem cobrar taxa. Então significa que terá outros bancos envolvidos aí. Que podem servir de casa de câmbio ou então não. Como a Wise vai ver no outro banco. Pode ver que Angola também vai ter a sua taxa. E depois quando chegar aqui em Angola. Angola também vai ter a sua própria taxa. Então vamos aqui em destinatário. Eu vou meter pessoa. Porque não é de negócio. E aqui vou colocar o e-mail da conta. O meu e-mail. E aqui vou colocar o nome completo. Ok? E depois vamos aqui. Sim. É mesmo minha conta. E vou colocar aqui o código Swift. Se você já conhece. Pode colocar o teu IBAN completo. Vou colocar já aqui no teu IBAN. Para quem quiser fazer uma transferência. E dar um suporte aí no canal. Copia já esse IBAN. Faça a transferência. O código Swift até não é isso pessoal. Como é Dubai. Vocês podem procurar. O código Swift do teu banco. Vai para o low. Dubai. O Atlântico. Isso aí é Atlântico para o low. Uma coisa dessa. Então vamos aqui inserir o nosso IBAN. Depois de inserir o nosso IBAN. Escolher o país. Nós vou colocar Angola. Aí. Cidade de Luanda. Endereço destinatário. Luanda. Então vamos colocar aqui. Continuar. Estará a fazer o processo. Obrigado. Recebemos o seu pedido de reembolso. Estaremos em contato via e-mail. Mais breve possível. O mais próximo com 30 dias. O desfique de olho na sua caixa de entrada. Entendeu? Então o dinheiro que eu tiver na minha wise. Vai ser reembolsado com sucesso. Vocês já sabem que eu recebi o reembolso. Aqui só vos mostrei como é que eu fiz. Todo esse processo. Para aqueles que foram desativados. Essa conta. E deixaram os valores. Para que você não percam todos aqueles valores. Então é assim que se faz. Corretamente este mesmo reembolso. Eu vou entrar aqui novamente. Já vos mostrei no início. Qual o saldo que eu ajuntou. E me gerou a minha conta. Em dólar no banco baixo. E houve taxas. Desastrosas que eu não gostei. Você consegue ver aqui pessoal. Tem um saldo de 3.000 Kwanzaa. Na conta tinha 2.000 Kwanzaa. Recebeu uma transferência de 1.000 Kwanzaa. Com o FSABidola. Eles teve uma taxa do IVA. Que é a comissão que eles cobraram. De 771 Kwanzaa. E outra comissão de pagamento. Acho que para gerar a conta em dólar. Que foi de 5.500 Kwanzaa. E fora isso pessoal. Eu ainda perdi mais 20.000 Kwanzaa. Na taxa de transferência. Você consegue ver aqui. Que tem uma conta em Kwanzaa. E tem uma conta em USD. É isso então. Você vai perder 20.000 Kwanzaa. E mais 7.000 Kwanzaa. No total. Para você gerar a conta em dólar. E para receber o dólar. E 20.000 Kwanzaa. De perca que terás aí pessoal. É assim que se faz. O reembolso da Waze. Para a conta desativada. Ou então para quem tiver. Para enviar o dólar da Waze para Angola. Vai ter essa taxa aí. Agora quem já tem a conta em dólar na Waze. Não vai sofrer esse desconto que eu tive. Para quem tem o Visa do Kamba Buy. Não vai sofrer esse desconto. Porque eu tenho uma conta dela. Dólar ativada. Eu não tenho a conta dólar ativada aqui. Então posso já pedir um extrato bancário. Da minha conta dólar. E não irei sofrer mais descontos assim. Mas sempre tem o desconto das taxas do. Que é do vinho. E que sempre vão descontar 20 dólares. Não importa. Sempre vão descontar 20 dólares. Mas agora já não vai ter aquela tarifa dentro do IVA. Que é 7. E essa comissão aí. Para a geração do pagamento da conta. E outra coisa. Então. Se gostaste desse conteúdo. Não se esqueça de subscrever. Dar aquele like. E compartilhar com mais pessoas. O canal cresce. Porque você dá aquele suporte. E eu digo sempre. Este canal sou eu que é hoje. Porque o pessoal tem acreditado em mim. Tem acreditado no conteúdo do canal. E 70% do canal depende de vocês. Mais do que mim. Então continue a dar aquele suporte. Arigatou gozaima. Tamo junto. Let's get on top up now.